muito bem vamos lá pessoal então qual a situação aqui nós temos aqui nosso cadastro vejo que está abrindo aqui espera aí porque está mostrando essa telinha aqui sql chover cliente manutenção tem um alerta aqui perdido no meio aqui alerta aqui alerta aqui ela a esse alerta aqui não precisa ok só pra não ficar chateando esse esse cliente manutenção aqui deixou eu levar esse cara pra lá e testar aqui de novo agora sim beleza bom pessoal que nós temos que fazer aqui agora a gente tem que vai digitar aqui os informações ainda salvar certo o vejo que quando eu clico no botão salvar ele não está não está fazendo absolutamente nada aqui né não está fazendo nada então beleza o que nós vamos ter que fazer o pessoal aqui é no meu cliente forme certo então aqui na minha ação eu vou ter que passar pra ele então qual vai qual que vai ser o meu e o id o identificador vejo que nós nós temos aqui essa tabela que vejo que aqui nesse caso não estou usando eu vou mudar o nome aqui de id certo e o valor que eu vou dar pra ele é o identificador vai vamos dar o valor de na verdade o próprio id o próprio id do do cliente ação que esse aqui porque vejo que aqui eu vou ter tanto novo cliente como gravar cliente eu posso colocar os dois no mesmo então vamos pegar o próprio o próprio ação ali vamos abrir aqui vamos pegar o próprio id e vamos colocar ele aqui dentro de finalizar isso aqui agora aqui aí de beleza vamos ver aqui que eu tenho aqui em cima vamos ver vamos testar isso aqui já agora vamos ver em que pé que tá é o meu cliente deixa eu jogar tudo pra lá porque aí não me atrapalha deixa eu pegar esse útil aqui conecta aqui e também acho que agora depois eu vou fazer isso aqui vamos testar aqui agora finalizar o pedido cadastro ok novo cliente vejo aqui a ação está novo cliente certo por isso que ele trouxe daqui agora vamos mandar salvar aqui pra ver se vai pegar a ação gravar novo cliente ou seja pessoal tá perfeito isso aqui ok ação gravar novo cliente beleza então vamos ver claro ele não fez nada nada mais ação trouxe gravar novo cliente então vamos ver aqui no meu cliente ação ó vejo que eu não tenho eu não tenho que gravar novo cliente vejo aqui a ação gravar o novo cliente então vamos aqui vejo que tem um gravar incluído então vai ser gravar o novo cliente vejo que isso aqui eu tinha dado um copiar colar né tá gravar o novo cliente o que eu quero que ele faça pessoal depois que ele mandou gravar o novo cliente eu quero que ele venha aqui no meu cliente com atenção e execute ou gravar incluir vamos ver aqui ele vai executar o gravar incluir eu não vou fazer isso daqui agora deixa eu apagar isso daqui vou salvar e aí eu vou dar um requer o que quero que ele que ele mostra só depois que eu quero ser eu quero que ele volte para o meu login para que o cara se cadastre né para que o cara efetue o seu acesso é isso que eu quero que ele faça ok então vamos ver aqui agora opa vejo que na verdade é tudo uma que são tudo lógicas né não tem nada assim de tudo coisas lógicas veio aqui eu fui aqui vou cadastrar alguma coisa aqui só para andar salvar opa não foi possível gravar perfeito bom pelo menos eu acho que ele já está executando e volta para o novo cliente então agora agora vamos tentar gravar literalmente nome neri aldeirnetsky botar todos os dados endereço avenida flores da cunha o número 15 complemento alguma coisa bairro centro cidade carazinha 799 500 123 fone celular já não vou passar na época senão opa eu acho que deu ideia sem querer peraí desculpe o que é isso que é a vida flores da cunha número 15 complemento o carazinha é só para a gente testar mesmo mandar salvar não foi possível gravar bom então vejo que aqui eu não consigo gravar então a melhor forma é a gente atualizar aqui para true e testarmos né pessoal vejo que estou fazendo tudo isso aqui em tempo real eu poderia ter feito isso aqui antes já deixar prontinho para vocês mas aí você corre o risco de literalmente de de deixar que eu passei pra lá você corre o risco pessoal de dali a pouco de não não saber o que está fazendo né tá tá o nome neri adornesk tá aqui vão agora ser bem bem rapidinho aqui olá vamos andar salvar não foi possível gravar ó beleza então vamos ver aqui porque que não foi possível gravar gravar vejo que o que o que ele passa aqui ó neri adornesk opa vejo que aqui já tem um erro porque aqui aqui vejo que está faltando aspas aqui certo faltando aspas ali então a princípio pode ser até ali já se vê aqui e aqui está passando o 1 e o 1 ok então a princípio vejo que aqui também aqui eu comecei a não que finalizei aqui é o erro eu vi só no nome então vamos corrigir aqui no meu cliente de manutenção aqui no nome valores veja que faltou minha aspas aqui e faltou fechar ela aqui também às vezes uma coisa tão simples aqui põe por água abaixo tudo né então testar isso aqui agora e vamos voltar aqui ok é bom vamos andar salvar o registro foi incluído com o sucesso perfeito então pessoal a fantástico funcionando se a gente acessar aqui o nosso pega mais de mim aqui você já vão ver já então que nosso carinho de compras já vai estar aparecendo ele daí tá aqui é onde está cliente tá tá aqui ele ó Nereldo Inês, Reniflores da Cunha ou seja funcionando perfeitamente a inserção do cliente certo muito bem agora o que vai acontecer vejam que depois que ele fez ele volta pra cá certo porque aqui eu vou tentar acessar login e senha quando eu clicar em entrar opa vejo que aqui já está dando erro aqui ó login e validação na linha 5 tem um erro aqui no login e validação linha 5 onde é que está aqui login e validação deixa eu pegar aqui login e validação erro na minha linha 5 vamos ver aqui qual que é o erro select o esterisco from aqui falta concatenar beleza aqui que está concatenando aqui está concatenando e aqui está concatenando certo então ok vamos lá vamos fazer isso aqui de novo vamos jogar isso aqui pra lá tá beleza vamos vir aqui frisário pedido o cara vai digitar lá 1 e 1 entrar opa agora tem mais um erro login e validação na linha 5 de ponto e vírgula login e validação na linha 5 de ponto e vírgula pode vir aqui aqui está certo select a esterisco foram as vezes a gente tem que olhar de novo né abriu aspa aqui beleza fechou aspa aqui eclisenha abriu aspa aqui abriu parênteses aqui abriu ah faltou fechar o parênteses aqui seu nele zon mas que que é isso que que é isso companheiro velho mas tá louco tia tá vamos jogar isso aqui pra lá e vamos jogar isso aqui pra lá mas cara eu sou apaixonado por esse zero porque é aí que o cara evolui é aí que o cara aprende de verdade né tá entrar bom olha vejo que agora ele não conseguiu se comunicar com a função certo agora isso aqui é outra coisa por quê por que que não consigo se comunicar porque na verdade esse meu index que eu tenho aqui ó daqui tá o meu index vamos voltar pra lá aqui rápido aqui esse meu index que eu tenho aqui aqui ó vejo que eu tenho um prologue informe e outro prologue validação certo que é o igual a 3 aqui então eu preciso corrigir isso aqui para que ele faça esse fluxo aqui de forma correta tá ok então na próxima vídeo aula como esse aqui já passou longe de 10 minutos eu vou dar continuidade um abraço e tchau